Nosso sentimento de greve em todo o estado, em muitos municípios, não é só por conta do salário. Na Natal a gente não recebeu o reajuste do piso, que é do Fundeb, que é nosso por direito, mas a gente está lutando por outras coisas também. A gente está lutando contra o sucateamento da educação. Mas Gustavo, o que é esse sucateamento? É justamente o que o governo Robson Faria e a Prefeitura Municipal do Natal, na figura de Carlos Eduardo, estão fazendo com as escolas. Escolas sucateadas, que não tem estrutura para atender os alunos. Quentes, porque não tem ventiladores. Tem aluno que está levando ventilador para a sala para assistir aula. Fora isso, tem a falta de merenda, porque muitas vezes falta um merendeiro na escola que é contratado. E quando é contratado, a empresa não paga direito esse funcionário. Paga parcelado e esse funcionário recebe muito pouco e acaba adoecendo no seu próprio estabelecimento de trabalho. E a gente está fazendo toda essa luta, que é uma luta por educação pública e de qualidade, que não é só salário, mas toda a infraestrutura das escolas e também para a educação para a classe trabalhadora também. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?